Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de suspensão do aumento da tarifa de ônibus na capital feito pela Prefeitura de Manaus. O recurso tentava impedir o reajuste da tarifa de R$ 3,00 para R$ 3,55, defendido pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Manaus, o Sinetran. Segundo a decisão do ministro, presidente do STJ, Francisco Falcão, a Prefeitura não comprovou o aumento da tarifa que interferiu na política econômica do município. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, informou por meio de uma nota que a tarifa não deve aumentar e que deve recorrer da decisão. Também disse que há outro recurso suspensivo no Tribunal de Justiça do Amazonas. O Sinetran informou que não há uma data para o reajuste da tarifa. As empresas devem aguardar o julgamento do recurso que tramita no Tribunal de Justiça do Amazonas, previsto para a próxima segunda-feira. E ontem a Casa Legislativa abriu uma discussão sobre um projeto de lei que proíbe a discussão sobre política, religião e sexualidade em sala de aula. O assunto gerou discussão e causou confusão no plenário da ALI. Eu não falei a senhora, eu falei uma alcunha, uma alcunha que é falada por aí. Houve bate-boca entre o autor do projeto, Platini Soares, e Alessandra Campelo. Para a deputada, a proposta vai acabar com o direito do professor e do estudante de se expressarem em sala de aula. Esse projeto nos remete aos tempos da ditadura militar, mas as pessoas não podiam ter opinião, a não ser que fosse de direita. É um projeto que coloca mesmo uma mordaça na boca dos professores. Ele chegou a citar, por exemplo, que as pessoas não podem ir com uma camisa de uma cor, com um certo personagem na camisa, que isso poderia influenciar os alunos. O projeto vem para coibir o pensamento, a expressão dos professores. E dessa maneira eu sou contra. Eu sou contra aquilo que vem tentar botar mordaça nos professores ou em alguma pessoa. O Escola Sem Partido já existe no estado de Alagoas desde março e foi reprovado por professores daquele estado. Aqui no Amazonas, o deputado Platinho Soares quer implantar o programa ainda este ano. Com o projeto, professores e alunos das escolas e instituições de ensino não vão mais poder opinar sobre temas considerados polêmicos, como religião, sexualidade e política. E aí nós precisamos trazer esse debate para a pauta para a gente conseguir retirar esse caráter negativo de doutrinação e implantar, na verdade, um método em que o indivíduo possa formar sua própria convicção dentro do que ele interpretou. O professor tem o dever de ensinar, mas o aluno tem o direito de aprender com neutralidade. O projeto agora vai seguir em discussão na Ale e depois será encaminhado às comissões técnicas da casa. Aumenta o número de pessoas que vão almoçar no Prato Cidadão na capital. O principal motivo é o desemprego e a crise econômica. Elton está desempregado há quase dois anos. Ele vai almoçar de segunda a sexta com os dois filhos no Prato Cidadão perto da casa dele. Por semana, Elton gasta R$ 15,00, valor que ele pagaria por, no máximo, duas refeições. Porque a crise é feita, nós todos um aí que está ruim de trabalhar, estão desempregados um ano, seis meses. Se não fosse esse Prato Cidadão aqui, nós não almoçávamos, né? O Amazonas é a quinta capital com o maior número de pessoas sem trabalho, registrando a pior taxa de desemprego nos últimos quatro anos. E é por esse motivo que a procura pelas unidades do Prato Cidadão aumentou em até 30%. A procura foi muito grande, né? Nesses últimos tempos. Nós tivemos um aumento de 20% a 30% em todos os nossos pratos, né? E a gente acredita que deve ser por conta da crise econômica, né? Que está atingindo o nosso Brasil e teve aumento em todos os setores. Só na unidade do centro, mais de 43 mil pessoas estão cadastradas no projeto. Ao todo, 2.600 senhas são disponibilizadas nas cinco unidades do Prato Cidadão em Manaus. Cada refeição sai por R$ 1,00. Por isso, é preciso chegar cedo para garantir o almoço. Olha, qualquer cidadão pode chegar aqui com a sua identidade, seu CPF, a gente faz o cadastro, né? E o prato é vendido a R$ 1,00 só. Então, são 600 senhas diárias, né? Aí nós temos a fila que começa às seis e meia da manhã. Sete horas a gente começa o atendimento. As senhas vão de sete até oito, no máximo oito e meia, né? As pessoas compram e o horário de atendimento que é servido ao almoço é de 10h30 até às 13h. O serviço tem ajudado muita gente desempregada. Mas olha, até quem trabalha prefere comer aqui. É, eu tento, aqui eu tenho que comer todos os dias para economizar mais um pouco, entendeu? Porque nos outros restaurantes por aí é de 10h a 12h, e aqui no Prato Cidadão tu vai comer, tu economiza, né? Seu Adelino tem 82 anos e é aqui que ele faz a única refeição do dia. O que o senhor acha da comida? É, é, é boa, é boa, é. E o senhor vem comer aqui todo dia, certo? Todo dia, todo dia. E durante o dia, o que o senhor come além dessa comida? Às vezes eu como um sanduíche assim, mas qualquer coisa a gente passa. Além de ser mais barato, ainda dá para fazer novas amizades. É o caso desses idosos. Eles se conheceram há três anos na unidade do Alvorada e até hoje almoçam juntos. São pessoas boas, legalzinhas, conversam direito com a gente, sabe? É mais barato e eu gosto do povo daqui também, do meu chefe daí, porque eu também fico sozinha, eu venho como aqui. O projeto funciona de segunda a sexta, das 10h30 a 1h da tarde e aos sábados a partir do meio-dia. O teatro da instalação em Manaus foi palco para a ópera Dom Giovanni, que faz parte da 19ª edição do Festival Amazonas de Ópera. Levar a ópera até o público é o que faz o projeto Ópera Estúdio, que faz parte da programação do 19º Festival Amazonas de Ópera. Aqui a obra Dom Giovanni ganhou uma versão reduzida, mas sem comprometer a trama. O Dom Giovanni é uma ópera muito conhecida, baseada no Dom Juan, que é o grande conquistador, só que todas as suas artimanhas ele acaba tendo um grande final aí inesperado e conhecido por todos da ópera. 40 pessoas fazem parte do elenco. São alunos do curso de canto, coral, piano e teatro da Universidade Estadual do Amazonas. Uma experiência muito enriquecedora para mim como cantora, como estudante de música. E foi maravilhoso, porque nós aprendemos não só a desenvolver o canto, mas também a atuação, esse contato com o público, saber estar no palco. Isso é muito importante. É legal essa troca, assim, a gente lembra de como foi a nossa primeira ópera, dificuldade que é encarar o papel, decorar texto, como que a gente projeta a voz para o público, já que nós somos cantores e atores, né? O público prestigiou o espetáculo e conheceu a história de Dom Juan, personagem de uma das obras escritas por Mozart e uma das mais importantes do século XVIII. Uma oportunidade única para as pessoas apreciarem esses grandes espetáculos de ópera, inclusive com cantores da nossa região cantando ópera, o que é muito importante. Eu sempre achei interessante, desde quando teve o primeiro festival de ópera e cada vez mais iniciativas disso fazem toda a diferença. Para quem perdeu a primeira apresentação, a ópera será reapresentada nesta sexta-feira, às oito horas da noite, no Teatro da Instalação e a entrada é gratuita. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho